Bora pra frente! E por falar em Fluminense, o ex-clube aí do Tiaguinho, que a gente acabou de ver, nós fomos lá acompanhar o treino do vaqueirinho do Piauí, que se prepara pra disputar a Copa do Brasil Sub-20. A competição começa amanhã já, dia 27 de setembro, o time piauiense estreia depois de amanhã, na quarta-feira, dia 28, contra o gigante time do Bahia. Coloca aqui! Faltando poucos dias para a estreia do Fluminense na Copa do Brasil Sub-20, a comissão técnica do vaqueirinho já está fazendo os últimos ajustes para o jogo contra o Bahia, em Camaçari, na Bahia. O Fluminense é o único time piauiense classificado para a competição nacional. após ter conquistado o Campeonato Estadual contra o River, ainda no ano passado. A gente já vem se preparando desde o final do Campeonato Piauiense, né? Que a gente foi campeão e sabia que a gente ia participar da Copa do Brasil. Estava esperando só a data e o momento certo, o momento chegou e a data certa. Então agora a gente espera que faça um bom jogo, que a gente vá lá, cumpra o nosso papel de fazer um bom jogo, e que a gente consiga passar de fase, que seria interessante para o Fluminense e para a cidade de Teresina, então o estado, né? Que seria um feito muito grande a gente passar de fase. Mesmo com as grandes expectativas dos atletas para o jogo, o elenco tem se mostrado bem preparado, fisicamente e emocionalmente. A expectativa está uma das melhores, né? A gente sabe da nossa qualidade, sabe do nosso desempenho todo dia. Nós treinamos de segunda a sexta em busca de um só objetivo, que é sempre vencer todos os jogos. E agora estamos em preparação para a Copa do Brasil, com foco total, já sabemos nossos adversários. Estamos treinando aí para chegar...